Eu sigo focado, não piso, não não quer se mexer comigo, tô velho, meu pão O funk bateu, já brilhou no meu gris, essa beat me ilhou, ela quer levar Eu tô relaxado, de codem na bag, cê nunca viu isso, cê não tem moral Tercado no quarto, morou no estúdio, lindo de bonito, eu tô sensacional Eu sigo focado, não piso, não piso, não piso